E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreva aí, beleza? A gente está aqui com mais um vídeo de Alistatua e Defense no canal. É galerinha, mais um vídeo top pra vocês e hoje eu vou estar exatamente falando de novos códigos, mas todos os códigos falando dessa atualização que veio, demos leio, veio muitos animes aí dessa atualização que veio e claramente eu não gostei gente, basicamente, porque não veio personagem de sete estrelas, porque a gente gosta de personagem de sete estrelas, mas isso não quer dizer nada. Então, antes de começar, eu quero falar desse Star PES, porque Star PES está muito próximo de ser finalizado, de dar em dead, aqui em cima, aqui ó, aqui fala 84 dias, 0 horas e 40 minutos, então já está dizendo que vai terminar em 84 dias. Então, façam isso antes que aconteça gente, eu tenho certeza que não é 84 dias, pode ser menos, pode ser realmente menos mesmo do que 84 dias, mas aqui já está contando que falta 84 dias, porque você não pode pegar, você não vai conseguir pegar a Amy, que é um personagem muito apelão, muito top e o Eren, claro, outro personagem épico, outro personagem que vocês têm que pegar sete estrelas, beleza? Porque é simples gente, eu vou explicar pra vocês, se vocês quiserem mais vídeo de A Estátua e a Defensa, hoje eu vou explicar pra vocês uma coisa, que se esse vídeo, ou se esse vídeo bater a meta de 50 likes, 50 likes, galerinha, eu vou simplesmente estar fazendo um sorteio desse personagem aqui ó, do Toji. Muita gente me pergunta, mas por que você não fez ainda? Por que galerinha? Tô esperando dar aquelas, simplesmente, aqueles likes e aqueles simplesmente salves aí, beleza? Então, os personagens aqui, peraí, clicar né, aqui se não, é realidade, entrei W, e vou clicar antes de passar os códigos gente, porque senão, olha aí ó, são esses personagens aí que eu posso estar sorteando pra vocês, mas claro, vocês têm que deixar o like, deixar o like e compartilhar. Pra fazer o Star Pass, eu vou colocar o primeiro código, e vou falar pra vocês fazerem o Star Pass, é, vou colocar esse primeiro código aí ó, Thank you for CB visits, ó, então pra vocês simplesmente farmar muitos Star Pass, realmente é muito fácil gente, eu farmei rapidamente usando o GS Autoclick, o GS Autoclick não é um, um macro né, é, é um, um, aplica, um, tipo um programinha, que você usa aos movimentos, você grava os movimentos e ele vai clicando automaticamente pra vocês, e aí você fica a noite toda farmando, ah, eu não tenho tempo, então, vamos fazer o seguinte, vocês vão e simplesmente clica no, clica no Star Pass, aí tem as missões, nas missões você vai fazendo missões e missões e missões e conseguindo várias coisas, beleza? Beleza? Então, essa é a dica que eu dou pra vocês, fazendo aqui as missões, depois vem Story Mode, fazendo missões diárias, ok, depois vem Dary Task, ok, e aí vocês vão conseguir, muitos levels no Star Pass, no Pass Estelar, antes de se dar a ideia de galerinha, vocês precisam fazer isso muito mesmo, vamos colocar o outro código aí, já colocaram o código, tem que o, tem que o, tem que o, tem que o, for 6b visits, porque esse código te dá 475 Stardust e 9500 gemas, mais o personagem Urm, né, deixa eu ver, clicar aqui de novo, vamos clicar aqui, pronto, aplicar, é, coloca aqui o personagem Urm, e, é isso aqui, ó, tá vendo? Urm Assassin level 1 e Urm Assassin, então, esse aqui você ganha, é, simplesmente é um personagem muito bom, é um personagem que dá da média de 3,5k por segundos, 4 segundos, range 50, então é um personagem muito bom, esse aqui é o mesmo jeito, 4 segundos, range 50, é, só que é o Urm Assassin Revived e o Urm Assassin level 1, claro, porque tem outro código ainda pra vocês, colocou o, tem que o, for 6b visits, vamos lá, diz mais outro, coloca o código aí, ó, é, 24h, é, 24h, update, tem inglês sensacional mesmo, 24h, update, aí você só vai ganhar aí, é, esse personagem que eu mostrei pra vocês agora, então, colocou aí, 24h, update, eu vou, é, perguntar pra vocês, eu vou passar mais código pra vocês, e vocês comentem nos comentários, qual código está funcionando, como eu já coloquei todos, ele diz, é, espere 12 minutos, e o outro diz, espere 10 minutos, que nunca são esses, os dois últimos que eu passei, aí o que é que eu vou dizer, é, vou passar os outros agora, e se ele não tiver funcionando pra vocês, comentar aí nos comentários pra mim, tá, perguntando aí pra vocês, é, a GreenWare de Top 1, a GreenLuff, quem quiser ajuda, gente, vai, vai nos comentários que eu ajudo, também, então, vamos colocar outro código aí, ó, coloca o código, vídeo código 12135, vídeo código 12135, vamos mais um código pra vocês, 100 Stardust e 2.400 gemas, 100 Stardust e 2.400 gemas, por que eu tenho um stand de gemas aqui, ó, 15.000 gemas aí pra vocês, coloca aí também, ó, EnuElish 2024, você vai ganhar 400 Stardust, EnuElish 2024, é, pra vocês terem noção, eu use esse deck aqui, eu mostro esses deck pra vocês, pra me fazer esse ticket, ganhar a CISP e evoluir meus personagens, por que? porque eu tenho vários personagens de sete estrelas, pra vocês terem noção, ó, todos os personagens de sete estrelas, Love, Pulse, e aí, é, Meliodas, E aí vai sucessivamente, por isso que eu digo, posso ajudar vocês, aqui, ó, as personagens, já peguei, aí aqui, ó, tá vendo, ó, esse aqui vai até o 6-estrela, o Shire Avenger, Herades, aqui é outro personagem, vamos lá, ó, tá vendo, ó, Mistério X, que é o Gojo, já peguei, é, já peguei esse daqui também, deixa eu ver aqui, é, é, o Itico, o Potente, ah, o Pulse, o Luffy, né, o Luffy, que Pulse, vamos aqui, mais um, você vai aqui, olha, característica, ó, esse personagem T-Punch, também já peguei, ele teve algum, quer ver, T-T-HE, pronto, T-Punch, você T-Punch, quer dizer que eu não tenho T-Punch, não acredito, meu Deus, é isso mesmo, né, gente, T-HE, sério mesmo, ah, agora eu fiquei alegre, se eu não tiver um personagem, eu vou lá e faço, vocês sabem que esse personagem, é muito fácil de fazer, porque é um personagem, na, é, Nagato, Uzumaki, é um personagem muito bom, então, se eu não tiver, vamos especial sumo, ó, T-Punch, aí, tá, parei, Fier, Conquesther, é o Pairn, dois, é o, aí, é Pairn, um, Pairn, gente, Pairn, Pairn, dois, Pairn, dois, ah, eu já tenho ele, ele tá level 5, pra evoluir, e estimar, e é por isso, gente, tem que fazer ele, pra transformar ele, certo, ele, então, tem que fazer, simplesmente, tem que formar muito, muito mesmo, muitos, é, é, muitos, rold, muitos, adventi, muitos, eu vou se dizer, é, ir pro mundo, é, dois, que eu já tô aqui, e fazer muita aventura, muito, é, como eu posso dizer, é, aventura mesmo, que é muitas words, então, é isso, gente, esse personagem, ainda não fiz, é o único personagem, que eu não tenho um sete estrelas, que é o, é o, de novo, é, Nagato, sete estrelas, então, eu tenho que fazer, porque ele precisa de muita coisa, por isso que ele foi, deu, é, tipo, vamos dar um pregui, dizinho, né, então, eu só preciso desse personagem, sete estrelas, claro, tem que ter que pegar os outros, seis estrelas, aí, dos odds, aí, dos sorteios, sorteio, não, dos eventos, e aí, vai sucessivamente, mas é isso, gente, deixa o like, compartilha, inscreve no canal, ativa o sininho, para mais vídeo de, ao Estado da Defense, e, valeu! Tchau!